Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley O que que aconteceu que Joab não é mais empresário de Manuel Gomes? Pois é rapaziada, Manuel Gomes acabou fazendo um desabau falando que Joab não é mais o seu empresário Será que foi o porquê de Cristiano Neves entender todo esse assunto que vem tomando grandes repercussões também nas redes sociais? Mas nesse meio de conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, o que que acontece? Nessa última sexta-feira, Manuel Gomes acabou usando suas redes sociais para fazer um desabafo Onde segundo mesmo, Joab não é mais o seu empresário Será lá, Alain Jesus? E isso é um dos comentários que eu mais vejo nas publicações que eu fiz nas outras redes sociais O que que acontece rapaziada? Como vocês sabem, Manuel Gomes quando ele estourou em 2019 Ele fez um grande sucesso com a música Caneta Azul Onde logo depois ele acabou fazendo um desabafo em suas redes sociais Onde meio que foi passado para trás por alguns empresários Foi aí que Joab começou a empresariar Manuel Gomes Para vocês que não sabem também, eu acredito que geral sabe Joab, ele é primo de Manuel Gomes E quando as coisas estão tudo em família Nós acreditamos que vai dar tudo certo Mas parece que não foi isso que aconteceu com Manuel Gomes E 3, 4 anos depois de Manuel Gomes estourar com a música Caneta Azul Atualmente ele está estourado com a música Laíra E olha se você não me ama E vários outros memes E Joab sempre estava lhe acompanhando nos eventos, nas viagens e tudo mais E como eu citei anteriormente, agora nessa última sexta-feira Manuel Gomes acabou fazendo esse relato que Joab não é mais o seu empresário Ele acabou também falando que nesse exato momento Ele precisa muito dos seus fãs e seguidores Mas está surgindo muitas hipóteses nas redes sociais E vale a pena lembrar que essa não era a primeira vez que algumas pessoas criticavam aí Joab sobre Manuel Gomes Algumas pessoas meio que falavam que ele forçava Manuel Gomes gravar vídeos e tudo mais Isso é só suposições, tá gente? Mas enfim, eu vou mostrar o que foi o que o Manuel Gomes acabou falando lá no seu Instagram Para logo mais nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Boa noite meus amigos, nosso Instagram, nosso TikTok, Manoel Gomes BR Nosso canal do Youtube, Joab, Manoel Gomes Azul Pessoal, estou muito feliz hoje Atendo bate-papo com vocês Coisa boa demais Eu me sinto muito feliz quando estou conversando com meus fãs Do nosso TikTok, do nosso Instagram, que é Manoel Gomes BR E hoje, vou passar a informação para vocês Eu estou sem empresário agora Mas tenho meus amigos e meus fãs que sempre me seguem de toda vida, de todo tempo Eu peço que vocês não vão me abandonar não, meu pessoal Porque eu estou sem empresário agora não Peço que vocês não vão me abandonar Eu estou com vocês tranquilo Estou dando essa notícia para vocês que hoje eu estou sozinho Mas eu tenho meus amigos do nosso Instagram, do nosso TikTok Nosso Instagram que é Manoel Gomes BR Estou passando essa informação para vocês Não me abadone Eu pergunto com vocês Então, estou muito feliz hoje Pois é rapaziada, como vocês acabaram de acompanhar Nesse pequeno vídeo Manoel Gomes falando que Joab não é mais o seu empresário Ele não falou Joab, ele só falou que não está mais com o empresário Com certeza ele estava sendo acessorado ali Pelo alguma pessoa para ele nem citar o nome de Joab no vídeo Só falou que não estava mais com o empresário Outra coisa que me chamou muita atenção nesse desabafo de Manoel Gomes É que ele postou esse vídeo lá no feed do Instagram para todo mundo ver E logo depois, em seguida, ele foi lá e apagou E só deixou lá nos stories Só lembrando a vocês que até esse presente momento que eu estou fazendo o vídeo Joab não viu a público falar o que supostamente aconteceu Mas é claro, as pessoas estão falando inúmeras coisas Mas e você, olhando esse pronunciamento de Manoel Gomes Olhando o sucesso que o Manoel Gomes está nesse exato momento Com música estourada em todas as plataformas digitais Contendo milhões de seguidores nas plataformas O que supostamente você acha que aconteceu? Deixe aqui embaixo nos comentários Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Espero você no próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento